E vai ser enterrado hoje à tarde em Presidente Prudente o corpo do jovem de 22 anos que se envolveu num acidente de moto no último domingo em uma rotatória da cidade. Bom, ele estava internado, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o jovem seguia de moto pela Avenida 11 de Maio, quando bateu em um carro que descia pela Avenida Coronel Marcondes. Bom, a suspeita é que um dos veículos tenha invadido o sinal vermelho. O acidente está sendo investigado.